Olá, pessoal, tudo bem? Gente, eu tô com uma paciente aqui que tá com esse processo inflamatório há dois anos, tá? Só que hoje tá pior do que já teve. Então, ela é uma paciente que tem muita dor e eu vou fazer esse procedimento bem devagar, porque ela tá com granuloma estágio 4 já, com edema, rubor, muito exudato, sangra com facilidade. Ela teve um trauma hoje aqui ainda nessa lateral, então eu vou colocar um anestésico e vou deixar bastante tempo. Aí, só depois, eu vou iniciar o processo da espiculaectomia. Tudo certo, já deixamos aí o tempo ideal pra que a paciente não sinta. E vou iniciar, então, o processo da espiculaectomia com bastante calma. Depois nós vamos fazer o laser, depois nós vamos seguir o curativo. Vamos fazer aqui o protocolo inicial, do início ao fim, tá bom? Trabalhando com a lâmina e com bastante tranquilidade pra que a paciente não sinta absolutamente nada. E qualquer coisa, amada, tu me fala, eu paro, eu não tenho pressa, tá bom? Não tem ninguém depois de ti. Tu vai sentir eu encostar normal no teu dedo, tá bom? É bem ali na ferida que vai diminuir a tua sensibilidade, tá? Parece um aviãozinho aqui em cima, né? Parece um aviãozinho aqui em cima, né? Tudo bem? Uhum, tá bem, saquinho. Uhum, perfeito. Agora eu vou deixar só um algodãozinho aqui na lateral, tá? Tudo bem? Tudo certo. Essa pressãozinha aqui é normal, tá? Uhum. Agora eu senti uma coisa assim. Uhum. É uma pressão, tá? Sim, uhum. Agora eu não sei se eu senti, né? É suportável? É. Então, a perda da dor que eu tô sentindo que eu tava, né? Eu mandei mensagem pra minha patroa, que eu não sabia o horário que eu tava, né? Ela disse, não, tranquilo, também tá de boa. Uhum. E ela disse que a sobrinha da aula não foi, que tava indo todo dia lá, né? Uhum. Então, eu botei meio sério, mas tranquilo, isso aí já deveria ter sido feito há muito tempo. É, então, fica tranquilo, cuida de ti. Perfeito. Perfeito. Tudo bem, amada? Tudo, eu não senti uma dentro. Ótimo. Ah, que lindo. Viu só? Já cortou? Já. Já cortei, já reduzi a maior parte que causava o teu problema. Meu... Meu Deus do céu, o tamanho da unha que tava dentro da minha cara. Ai, ela tá caindo. Não faz mal, amada. Não faz mal. É muito impressionante mesmo pra quem tá vivendo o momento. Olha só o tamanho da espícula. Gente, isso aqui, imagina conviver com isso, sabe? Só guerreiro mesmo. Só guerreiro. Ai, guerreiro, acho que você acostuma ou tá doido? Acostuma mesmo, o cérebro, ele bloqueia a dor. Chega num ponto que bloqueia. Já com aquela coisa que eu ia vir aqui, piorou? Claro. Porque daí tu não quis mexer mais, né? Uhum. Olha só, eu removi a maior parte. Da metade pra baixo, a gente ainda tem que fazer um pouco mais. Mas hoje, eu não vou fazer. Pra tu não sentir. Não tem problema. A gente vai esperar acalmar, tá? Eu vou cauterizar aqui esse granuloma. Vamos fazer um laser. Tu não vai mais sentir dor, tá? Mas que nem eu te falei. Como esse processo inflamatório já é bastante antigo, a gente tem que ir com calma. Dá pra mim tocar agora? Uhum. Tô. Não, tu não vai mais sentir. Não te preocupa, tá? Que nem eu te falei, tu vai achar que vai curar. Uhum. Tá? Mas a gente precisa acompanhar. Nesse caso aqui, a gente tem a obrigação de acompanhar, tá? Quero só afastar agora um pouco desse granuloma aqui. Pra mim dá só uma observada aqui dentro se tá tudo ok. Tudo bem? Uhum. Ótimo. 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 Amém. Amém. Te arde alguma coisa? Não? Se começar a arder, tu me avisa? Uhum. Agora vamos fazer um laser, tá? Tu vai precisar usar esse óculos. E mana, tu fecha o olhinho, daí não olha pra cá, tá? Não começou a arder ainda? Ótimo. Pegou bem o anestésico. Tranquilo, meu anestésico, tu gostou? Não sinto nada. Mas que barbaridade. Olha só isso mesmo. Tá? Show de bola, hein? Tá mais calma agora? Sim. Mais tranquilo? Ah, mas atenção, amada, não te preocupa. Isso é tensão, isso é normal. Agora tu vai começar a caminhar melhor, tá? Não vai montar mais. Pode tirar teu óculos. É isso aí. Vai até estranhar. É. É. Nossa senhora, imagina. A gente sempre espera pelo pior, mas quem disse que tem que ser o pior. É. Porque eu não senti nada. Quando eu vi, achei que ela ia... É que é aquela coisa, você mexer em casa, quem não sabe causa dor. Exatamente. Mas a Nath não é dor. Ela sabe que tem que fazer com o vano. Que bom que tu veio. Fiquei bem feliz que tu veio e... Vamos resolver isso aqui pra ti. Com certeza. Tá dentro dos meus sapatos claros. Uns... Eu já sabia que eu compro um calçado tudo grande por causa do meu dedo? Eu sabia. Eu imagino sim, com certeza. Não, calço seis, mas é tudo sete? Tudo sete. Tudo sete. Uns... Eu tenho um que é oito. Porque uma vez eu comprei, eu tava com muita dor. Eu comprei um pouquinho mais. Maior ainda tu comprou. Maior ainda. Vamos mudar essa realidade. Porque eu precisava usar o sapato, precisava sair. Claro. Claro. E a de chinelo, com teios. Sim. E a gente aqui com esse frio, olha o frio que tá lá. Eu vou ter gelado, né? Nossa, tá bem frio. Aham. E aí, como é que vai usar um calçado fechado? Aqui dentro tá bom, mas lá fora tá. Tá. Até aqui dentro eu cansei, eu fico com muita roupa, mas lá fora tá tudo bom. É. Mas a minha sala aqui é bem gelada, no inverno tem que manter um aquecedor aqui. É. Uhum. Hoje de manhã já tava bem friozinho. Eu entro lá no serviço e desligo o ar, mas não... Ai, ar é ruim, né? Não gela, não esquenta mais, quer dizer. Não, e abafa e resseca o ambiente. Tá vendo esse medicamento aqui, ó? Uhum. Foi o que eu coloquei dentro desse pacotinho aqui pra ti. Uhum. Esse aqui agora tu vai manter 24 horas aqui, tá? Amanhã tu vai tirar, vai ter um gel aqui, tá? Tu vai tirar, vai lavar. Pode lavar com soro fisiológico. Toma teu banho normal, depois passa um sorinho. E aí tu vai colocar... Isso. E aí tu vai... Não, tu vai tirar, tá? Tira o gel, tira tudo, lava, toma banho normal no banho. E aí tu vai passar um pouco do soro fisiológico, seca um pouquinho e vai colocar mais um pedacinho desse aqui. Aí se tu tiver assim um micropore pra colocar um bandezinho, alguma coisa pra que ele fique ali, tá? O ideal seria... Agora é 24 horas com esse curativo aqui, tá bom? Ai, no banho de hoje. Agora vai ter que tomar banho de paninho. Se caso molhar no banho, tu vai tirar, vai, tira tudo e coloca um novinho, tá? Um banho de... Pode pôr uma sacolinha, um sacolinho, né? É? Se tu não quer trocar ele. Não, não pode hoje trocar. É que eu faça isso. Eu acho que eu botei saco no meu, talvez. É, coloca uma sacolinha. Um sacolinho, ele vedei com fita. Isso. E fiquei com o pé assim. Tá bom. Não posso usar o meu tênis, aquele ali mesmo, não apertando. Tu tava usando ele antes com a espícula? Sim. Então, sem espícula não vai ter problema. Ó, então pode... Tá. Pode ficar. Eu tô trouxinha ela, porque achei que não ia. Não te preocupa. Vamos aguardar o retorno dessa paciente, então? Então, eu estou com a paciente de volta. Esse é o curativo que ela fez ontem à noite. Nós estamos na parte da manhã. Então, ela fez ontem às oito da noite e hoje é dez da manhã. Dá pra ver que ó, a fibra ela já tá mais seca. Ela não se transformou num gel. Então, significa que essa região aqui tá controlada a umidade. Então, não tem mais tanto excesso de exudato. Então, eu vou remover, vamos limpar. Eu vou deixar um pouquinho de molho aqui. E aí, depois, vamos ver o que que vai acontecer aqui. Qual vai ser o próximo passo que nós vamos ter que lidar aqui com esse processo inflamatório. Opa, pessoal! Estamos na revisão. Então, já temos aí uma melhora muito significativa. Nossa! Só que, claro, nós estávamos aqui com o processo inflamatório crônico, né? E aí, eu preciso então hoje afastar um pouquinho mais e cauterizar novamente. Claro que não na mesma proporção que foi o procedimento dela, né? Mas a gente precisa ainda fazer pra afastar um pouquinho mais do granuloma. E eu preciso que esse granuloma reduza um pouquinho mais. Então, vamos ver o que que a gente consegue fazer hoje. Pra ver se eu consigo colocar algum tipo de órtese já. Ou a gente vai ter que esperar ainda mais uma semana, uns 10 dias, pra que a gente possa iniciar. Então, é bem comum isso, né? Quando tem um processo crônico, inflamatório crônico já de muito tempo. Os estragos, eles são mais demorados pra arrumar. É rápido pra acontecer. E demorado pra resolver. Mas faz parte, né? Então, eu já coloquei um pouco do anestésico aqui, pra paciente não sentir muita dor, claro. Mas como a unha dela tá bem afastada... Cresceu bastante, ó. Que ótimo. Ela não vai ter essa sensibilidade. E ainda pisaram nesse dedinho essa semana, né? Foi essa semana? Uhum. Segunda. Segunda? Tá sentindo alguma dor? Uhum. Ok. Segunda, pisaram no dedo dela. Hoje é quarta-feira. Tranquilo? Tranquilo. Perfeito. Agora volte. Um... Eu também!! Emio, ligado para antes. Existe, dês três. Testa aí... Tem delas. Testa aí... Entendeu. Testa aí.. Testa lá.. Testa lá.. Testa lá.. Testa lá.. Pronto. Isso aqui. Tranquilo? Perfeito. Já conseguimos um espaço maior aqui. Foi tranquilo? Muito tranquilo. Perfeito. Agora vamos pra cauterização, tá? Uhum. Me avisa quando começar, vê? Uhum. Leve? Ou muito leve, talvez? Um, quatro, seis, quatro. Perfeito. Tava esperando esse momento. Isso aí. Isso que a gente precisa, tá? Vai ficar pinicando um pouquinho, é normal. O quê? É normal pinicar assim um pouquinho, tá? Aham, normal pinicar. Que a gente conseguiu remover aquela crosta que tinha ali em cima, né? E aí ficou bem exposto, mas eu precisava que fosse assim. Tranquilo aqui, né? Uhum. Vamos só fazer o laser antes e daí a gente começa. Não vou conseguir botar a órfase porque lá dentro tá muito aberto ainda. Vamos ter que esperar um pouquinho. Esse aqui faz, ó. Faz favor. Mas que é isso, vamos esperar por hoje, nunca se eu consigo na outra semana. Quem sabe no mesmo dia que a semana vem. Ah, pode ser. Não, vocês podiam vir junto. Tranquilo? Perfeita. Perfeita. 25%. 50%. 75%. Aplicação completa. Adicione o botão da camisa para iniciar a aplicação. 25%. O botão da álcool. Obrigada. O botão da álcool. Obrigada. Então, continua com esses teus tênis mais abertinhos, mais tranquilos. E vamos, vamos levando assim com óleo todo dia agora, tá? É, sempre ali entre a unha e a pele. Eu é que vou fechar agora por causa do procedimento da cauterização, mas tu não vai precisar, tá? Tu vai só pingar por cima e fica normal. Pode colocar teu tênis, tua meia, teu tênis ali. Só que mantém sempre o óleo na bolsa. Por exemplo, ah, bota de manhã, daí se tu não for pra casa ao meio-dia, daí tu já tem ele, daí não deixa de passar, tá? Porque ele é um óleo altamente cicatrizante. E aí, tem que tá mais recuperado pra gente poder colocar a órtese, entendeu? Senão vai te incomodar. E não é isso que a gente quer. Aqui funciona. Então, vamos fazer aqui, diminuir um pouquinho na lateral e, como a gente não consegue chegar no processo da cicatrização dessa moça 100%, Nós vamos iniciar com o órtese mesmo assim. Já reduziu bastante. Mas tem como melhorar, né? Aqui eu tirei um pelinho inflamado dela. Tá bem inchado. Tudo tranquilo? Tudo tranquilo? Vamos lá. Vou só botar um pouquinho do algodão aqui. Dói? Pé inchado e direto com o tênis. Hoje eu senti um pouquinho mais do que as outras vezes eu nunca senti com o tênis. Quando a gente começa a não sentir mais dor, a gente relaxa. Né? Usamos calçados. Não, mas eu só tô usando aquele e não usei mais nenhum de outra forma. Mas tu tá usando igual, amor. Eu não usei mais nenhum. Aperta igual, né? Aperta igual, né? Vou cortar com o comprimento um pouquinho. Dói aqui? Uma, duas. Isso. Tá bem afastadinho. É porque fica esmagando. Vamos botar a artes igual, tá bom? Uhum. E cauterizar. Cauterizar o último. Vou colocar a metade, tá bom? Vou colocar a metade, tá bom? Só que eu vou ter que colocar bem pra cima aqui do granuloma. Então, vai ficar mais na ponta, tá? A minha ideia é ir botando pra baixo. Uhum. Tá? Mas não pode? Fica tranquila, tá favorável. A minha sempre, depois de um tempo, eu consigo arrancar ela, né? Mas tá tudo certo. Eu te queria, mas não arrumei horário ainda. Eita. O meu tá começando a incomodar em cima, eu coloco o calçado bem chato, bem dolorido. Qual? É o esquerdo? O celular me incomoda sempre, né? Aquele que tava lá embaixo. Ah, tá crescendo? Ai, nossa, tá muito dolorido. Eu não tô conseguindo usar calçado. No amigo, eu tô de aveia, né? E tu tá na minha listinha ali? Eu pedi pra ela, mas ela, acho que, não sei se ela esqueceu, ela não tinha. E faz tempo que eu tava de boa. Antes eu comecei a ver. É verdade. Vamos olhar ali depois. Deixa eu ir olhando meu celular, se ela tinha me mandar cuidar. É, eu tô na minha lista infinita, tu? Eu acho que é no meio do mês. De quando? Por isso que eu falo, eu, se eu puder ficar de chinelo, eu vou em chinelo, em qualquer lugar. Já fui no hospital, tudo de chinelo. Não, eu não tenho mesmo. Tanto que eu tô atendendo no horário do meio-dia. Sim. Imagina? Não, olha, né? Dia 17 do 6 mesmo. É semana que vem? Eu tinha mandado mensagem pra elas no ano passado. Então, eu consegui uma brecha. É, tá bem cheio, né? Não, eu comi ali antes de vocês chegarem. Que bom que vocês demoraram um pouquinho. Aí deu tempo. Ah, é que a gente pegou um acidente e o motorista teve que fazer todo no volto. Meu Deus. Duas mortos se pegaram lá em Itacoara, na Sebastião. Meu Deus. Um motoqueiro, acho que fugiu, não? Pelo que a gente viu, não? E? Alguém se machucou? A mulher que tava aparecendo, você não levou, mas a gente não sabe se você se machucou ou não. É, moto não tem a se machucar, né? Que coisa. E essa faixa é muito perigosa, não. Nossa, o pessoal parece que é a hora do misturso dirigir. Ah, não é só lá, né? Todo lugar, pra todo mundo. E eu vou ter que botar aqui, tá? Só até aqui, que dali pra baixo ainda não tá 100%, né? Tá fincando, tá forçando demais, tá tranquilo? É assim mesmo que a gente tem que deixar, tá bom? É. Como é que se diz? Não tá brilhando, mas aqui ela é incomodazinha. Uma pressãozinha? É, é a pressãozinha, isso aí. Perfeito. É isso que eu preciso, tá? Tá? Tá tranquilo. Tá tranquilo. Tá tranquilo. Vamos secar a cola. Só fixar ele aqui, então não vai cair. Uhum. E hoje eu vou cauterizar, vamos deixar mais tempo, tá? O cauterizador. Tu tem teu óleo? Sim. Tá passando? Tô passando três vezes por dia. Vamos lá. Passa aqui também, tá? Uhum. Vamos lá. 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 Arte um pouquinho, né? Tu aguenta? Ótimo. Então, estamos na revisão dela. Tô fazendo a manutenção da órtese. Vou continuar com a metálica na unha dela. A cicatriz hipertrófica, ela permanece, mas a unha, ela tá mais afastada da pele. Então, eu vou ter que fazer... Opa, eu vou fazer uma... Espera aí, deixa eu ver. Não é estranha essa lâmpada. Ah, tá. Eu quero fazer... Colocar um anteparo aqui, ó, na lateral, pra que a unha dela fique um pouquinho mais distante dessa cicatriz hipertrófica que ela tem. Esse, lembrando que esse é o protocolo número um que nós estamos fazendo, né? A princípio, tá bem distante, ela não sente mais dor, mas essa pele aqui, ela é preocupante. Eu quero que ela reduza mais, pra que a gente não precise fazer ablação, né? Lembra que eu te falei, né? Então, a princípio, por enquanto, ela tá se comportando muito bem, né? Mas também a gente tá de olho. Eu não tô abandonando a paciente, né? Ela tá vindo aqui, a gente afasta um pouquinho a unha e a pele tá cedendo bem. Eu preciso dessa manutenção. Eu quero que tu venha, assim, daqui umas três semanas. Vamos deixar um intervalo maior dessa vez, tá? Pra... Porque mesmo com o anteparo aqui na lateral, eu não quero que ela encoste absolutamente nada na tua pele. Eu quero fazer uma manutenção. Mas, com certeza, o vídeo dela eu vou encerrar hoje. Porque a gente chegou já no processo da cicatrização. O paciente tá sem dor. Hoje, pra você ter ideia, nem cauterização eu vou precisar fazer. O que, né? Desde o primeiro dia que tu veio, a gente fez. Né? Tá fofinho? Tá fofinho? Uhum. Tchau, tchau. 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 Vamos lá. 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 Valeu. Valeu. Vamos lá. 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 Vamos lá.